Baixo risco e alto lucro. Esse é o motivo que está levando o crime organizado internacional a se voltar para os crimes ambientais, para vender peles, couro, presas de marfim. Essa denúncia foi feita em Londres pela Interpol durante o Congresso sobre o comércio ilegal de animais selvagens, que reuniu representantes de 40 países. Dados da Organização Ambiental WWF indicam que a caça ilegal alimenta um mercado de 19 bilhões de dólares por ano. Milhares de elefantes, rinocerontes, tigres e outros animais são mortos para que suas partes sejam vendidas, principalmente na Ásia e Oriente Médio. No encontro promovido pela Sociedade Zoológica de Londres, que contou com a presença dos príncipes William e Charles, os ambientalistas concordaram com a proposta de criação de uma legislação internacional para lidar com o problema. Levantamentos divulgados no encontro revelam que o crime organizado, tradicionalmente ligado ao tráfico de drogas e humano, está se desviando para o setor ambiental, porque na maioria dos países as penas são mais leves e na maioria das vezes terminam em pequenas multas. Duas pessoas presas na Irlanda por contrabandear chifres de rinocerontes e presas de elefantes, avaliadas em um milhão de euros, mais de um bilhão e meio de reais foram multadas em apenas 500 euros.